Sem lamentar, eu tô legal Não vou chorar, é natural Eu ainda sou da família Madrigal Estou bem, eu estou bem demais Mas me sinto deixada pra trás Não dá mais, não dá mais Não levanto montes Nunca fiz nenhuma flor Já cansei de esconder a minha dor E o milagre esperar Eu não curo as mágoas Não controlo um temporal ou um vendaval Como faz pra esconder o que me faz tão mal? Só um milagre pode me ajudar Me ajudar Eu me sinto tão só Já cansei de sofrer Esperando pra ver a porta brilhar Pra um dia entrar Só queria mudar Só queria tentar Só queria fazer você me enxergar Apro o olhar, abro o olhar, abro o olhar Ergueriria os montes E faria florescer Só preciso entender o que fazer Um milagre pode me ajudar Me ajudar a curar as mágoas Só assim iriam ver Quem eu me tornei Quem eu me tornei O que eu vou fazer? Cadê o milagre pra me ajudar? Me ajudar Eu consigo Sei que eu consigo Eu só quero E contem comigo Toda a nossa família Ganhou o seu dom Mas ninguém pode me ajudar Talvez não dê Mais pra me ajudar